Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também, quando vides acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer Antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Caríssimo irmão, caríssima irmã Os textos da palavra de Deus Nos abrem os olhos para a grande realidade De que o mundo foi feito e um dia vai chegar a sua plenitude E o Senhor um dia vai voltar Não se trata de ameaças para as pessoas ficarem apavoradas Mas trata-se muito mais da proposta da grande responsabilidade Responsabilidade que nos é confiada pelo próprio Senhor A garantia que Jesus nos dá é a sua própria palavra O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Durante esses dias Vem muito forte para todos nós A consciência e a responsabilidade De que cada um deve fazer a sua parte Não se trata de ficar apavorados Porque vai acontecer uma coisa ou outra em qualquer dia Mas se trata muito mais de ser fiéis E viver a palavra do Senhor um dia depois do outro É a palavra de vida eterna Onde está a sua própria palavra? Onde está a sua própria palavra? Legenda Adriana Zanotto